Hoje eu vou acordeira mais tarde, nem me ligue no alarme O celular da paz se faz, só minha vida abre Que as armas me desarmem, que o mundo todo acabe Só me traçam mais um pedacinho de saudade Da nossa convivência, da energia boa que envolve a nossa existência Eu já tentei te explicar, não é ciência É que eu compreendo o infinito das suas reticências E me fares bem Também E por mais que eu sinta que eu não falo, que eu pensa que eu não calo Seis e meia é muito cedo, mesmo acordado Bom mesmo é teu afago, estando ao seu lado Vejo que relógio para de contar o passado E conto o que não veio Meus sonhos, minhas angústias, meus medos Meus novos conceitos De repente meu olhar se torna espelho Onde eu só encontro a poesia dos meus levaneios E me faz bem Você me faz um bem Também Faz um bem Hoje eu te acordei com meu chamego Com aquele abraço bom Uma bandeja de suquinho, pão e queijo Tudo pra desfrutar só com você cada momento Pois nessa fusão perdemos a noção do tempo Você ainda nem foi, eu já pergunto quando vem Pra amenizar a espera, sendo senso fico zen Preparo o vinho, as velas e os lençóis que hoje tem Na vitrola tá rolando aquele som do nosso Jorge Também Você me faz um bem Também Você me faz um bem 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 Você me faz bem Também Você me faz bem